Vídeo novo no canal, mas esse vídeo, galerinha, é bem curtinho. Eu só vim falar pra vocês sobre uma situação que aconteceu comigo. Claro, eu vim falar um pouco sobre o que aconteceu, como ocorreu e como tudo deu certo, graças a Deus. Então, gente, pra quem não viu meu vídeo de comprinhas da sala online, que eu vou deixar aqui em cima, no vídeo eu falei sobre a necessaire que não tinha chegado, vocês lembram? Então, galera, minha necessaire chegou! No vídeo eu falei que eu tinha aberto uma reclamação na sala online. Então, depois dessa reclamação e depois do vídeo que eu postei, a sala online entrou em contato comigo e falou que a minha necessaire estava a caminho. Gente, eu fiquei tão feliz! Mas o que que acontece? Eles me mandaram um link de rastreio, só que eu não tava conseguindo rastrear. Então, eu achei que o produto não ia chegar. Mas aí, hoje, eu tava aqui em casa, a transportadora me ligou falando que tinha uma entrega pra mim e eles vieram trazer aqui em casa. Eu fiquei muito feliz, olha que gracinha, gente! Eu falei que eu tinha ficado muito chateada no outro vídeo, falando que eu não tinha recebido. Mas, aproveitando esse vídeo, eu quero dar algumas dicas pra vocês. Mas, antes de tudo, já se inscreve no canal, porque a gente tem vídeo toda semana aqui novo pra vocês. Então, já se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade. Mas, aproveitando esse vídeo, eu quero dar algumas dicas pra vocês. Caso algum produto seu aí da sala online não chega, vocês podem entrar em contato com a própria sala online. Ao invés de abrir alguma reclamação, um reclame aqui ou qualquer outra plataforma, tá? Primeiro, vocês tentam entrar em contato com a sala online. Porque a sala online, gente, ela te atende muito bem. Com certeza, eles vão ser super proativos pra te atender e resolver o seu problema. Assim como foi com o meu. Eu fiquei muito chateada, porque eu tinha comprado acima de R$250,00, se eu não me engano, pra ganhar a NERCSE. E, na verdade, a NERCSE não tinha vindo. Só tinha vindo algumas amostras desse hidratante em gel. Se eu não me lembro, foi de sabonete em gel. Então, a sala online entrou em contato comigo, me mandou a minha NERCSE. Eu fiquei muito feliz, claro. E, além de tudo, eles me mandaram mais duas amostras de hidratante gel creme, tá, gente? Ainda não usei, mas depois eu quero, talvez, fazer um vídeo aqui usando essas amostrinhas. Porque se forem boas mesmo, se derem um bom resultado na minha pele, eu vou estar comprando pra utilizar aí no meu dia a dia. Porque eu adoro hidratante, gente. Mas é isso. Eu quero dar essa super dica pra vocês. Porque na hora que aconteceu isso comigo, gente, eu não sabia realmente o que fazer. Eu não sabia se eu abri uma reclamação no Reclama Aqui. Eu não sabia se eu entrava em contato com a sala online. Mas, no fim das contas, eu entrei em contato com a sala online. E eles conseguiram resolver o meu problema. E, por esse motivo, eu resolvi trazer esse vídeo explicando pra vocês toda a situação. E falando que a sala online foi super proativa, tá, galera? Em resolver o meu problema. E, claro, gente, em mandar a minha NERCSE certo, eu tanto queria. E deu super certo. Olha ela, gente, que gracinha. Ela é muito espaçosa. Muito espaçosa mesmo, tá? Ela já não tem mais a promoção dela no site. Já acabou de ter um tempinho. E, mas, assim que estiver de novo, se tiver dela, vocês podem, gente, vocês podem comprar mais pra ganhar. Porque super compensa. Ela cabe bastante coisa aqui dentro. Eu vou usar bastante. Eu tenho certeza disso. E eu super adorei minha NERCSE. Mas, e aí, galera? Já aconteceu alguma coisa dessas com vocês? A empresa conseguiu resolver? Graças a Deus, a sala online é muito proativa. E deu tudo certo. Mas, se fosse outra empresa, eu fiquei com muito medo de não ter resolvido. Gente, eu adorei minha NERCSE. E, claro, se você ainda não se inscreveu nesse canal, aproveita e já escreve. Porque a gente tem dicas toda semana aqui pra vocês. Bom, gente, esse vídeo foi mais pra tirar algumas dúvidas. E, claro, trazer a resolução desse problema pra vocês. Porque, na verdade, lá no vídeo ficou como eu não havia recebido. Só que agora deu super certo. A sala online já mandou, então eu recebi. Então, assim, se tiver alguma promoção lá da sala online e vocês quiserem ganhar um mimo, podem comprar. Se não mandar na primeira vez, vai mandar na segunda. E eu gostei muito, tá, gente? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que é um vídeo bem curtinho, mais curtinho. Mas é pra tirar algumas dúvidas também. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu gostei. Comenta aqui embaixo. Pra mim e pro YouTube saber que você gostou, né? Pra mim tá trazendo mais vídeos. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau!